Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Olha, já estou aqui para fazer um vídeo bem legal, bem 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 legal mesmo É um vídeo de comprinhas, mas é um vídeo de comprinhas diferentes Sim, é um vídeo de comprinhas para decoração O que acontece? Fim de ano está chegando e todo mundo ama fazer decoração na sua casa Com pisca-pisca, com arvorezinha de natal, com brilho, com tudo Eu confesso, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por brilho, né? Então eu gosto de tudo muito colorido, seja pela minha cor preferida que é rosa E tudo com muito brilho, com muita luz, eu gosto muito Tá certo que eu estou para casar no ano que vem, então eu estou para me mudar Mas eu não posso deixar de cuidar do meu quarto e de botar uma decoração para o fim de ano Que é o que eu gosto mesmo, então eu fiz umas comprinhas para o que eu pretendo fazer aqui no quarto E eu vou mostrar para vocês agora essas comprinhas que eu fiz, os valores E vou dar umas ideias assim mais ou menos de como vai ser Vou fazer um vídeo mostrando toda a decoração que eu vou fazer, como vai ficar Mas hoje eu vou mostrar o vídeo para vocês dessas comprinhas Para vocês verem como que é simples e como começar do zero, tá bom? Então vamos lá Hoje eu estou aqui com esse cabelo estilaladinho Ou sei lá o que vocês possam passar pela cabeça Mas eu estou adorando esse modelinho também Quem quiser um vídeo onde eu ensinar a fazer esse penteado Deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou fazer questão de ensinar para vocês que é super simples Então vamos começar Eu vou começar a lojinha que eu fui, que é a Prolar, para quem não conhece É uma lojinha que vende materiais escola, vende utensílios domésticos E vende também coisas para o Natal, que já começou, gente Entrou em novembro e começa a venda de tudo Então eu comprei esse pisca-pisca aqui Que eu vou mostrar para vocês depois Vou mostrar aí para vocês como que ele fica aceso Esse pisca-pisca, ele foi, se eu não me engano, foi R$19,90 Não foi caro, não, 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 não foi caro Então eu não achei caro R$19,90 Eu falei, eu vou levar ele Ele é de estrelinha, eu nem mexi na caixa ainda Porque foi essa semana que eu comprei Mas eu vou tirar aqui para vocês verem E ele é assim Então, vocês viram aí no vídeo como ele fica aceso Fica a coisa mais linda Estou pensando em colocar ou comprar uma arvorezinha Que eu ainda não comprei Uma arvorezinha de Natal pequena, barata Ou na cabeceira da minha cama Com outra coisinha que eu comprei também Na Prolar eu comprei também Um porta-biju Aqui, ó Esse porta-biju que está até na caixa ainda para vocês verem O que acontece? Ele é assim E eu tenho um parecido Que eu ganhei em uma festa de uma criança que eu fui Só que ele é muito pequenininho e frágil O ganchinho dele é muito fininho E esse aqui O gancho já é mais bruxo Eu vou até tirar daqui do plástico para vocês verem Então assim Esse gancho aqui Aguenta muita coisa O do outro era mais simplesinho Por ser lembrancinha Então eu gostei tanto do outro Porque eu quando vi esse daqui Eu falei Eu quero ele Eu vou pendurar minhas coisinhas E ele é lindo Tinha que ser rosa, né? Tinha rosa e azul Mas eu quis o rosa Aí ele O ganchinho dele prende aqui, ó Você vai enroscando Ah, e a bonequinha É toda de porcelana Ela é pesada Com esse ferrinho aqui Então não tem perigo De você pendurar Uma pulseirinha mais pesada aqui Um brinco mais pesadinho ali E ele tombar Como estava acontecendo com o outro Então eu gostei muito disso Ela foi R$19,90 também E eu vou montar nessa mesa Que está aqui atrás para vocês, ó Essa mesa aqui Foi um improviso Que eu fiz uma mesa de computador Que como eu ainda não comprei Minha penteadeira Que vai para a minha futura casa Que ainda não Tem condições de comprar aquela penteadeira Porque eu não tenho onde guardar ela aqui Então eu vou deixar para comprar depois Quando a casa já estiver pronta Então eu falei assim Eu vou improvisar alguma coisa Para eu sentar Para poder me maquiar Então eu improvisei essa mesa do computador Ela tinha duas prateleiras maiores E o que eu fiz? Eu tirei as prateleiras E deixei só a bancadinha Que existe Dá para vocês verem Deixei toda a bancadinha Aí botei a impressora do lado E se eu preciso imprimir alguma coisa Eu tenho notebook E conecto E aqui atrás Eu botei espelho Botei minhas bijus Botei tudo A mesinha vai continuar aqui Só que ela vai mudar Que eu vou botar algumas coisinhas diferentes Vai ficar mais bonitinha Aí eu filmo para vocês verem melhor Como que ela está O que eu comprei mais na Prola também Que eu não resisti Vela, gente Olha que vela Vermelhinha linda Ai, gente R$1,99 Dois velhinhas dessas E como eu sou super empolgada por Natal Eu sou apaixonada por Natal Amo, amo, amo Eu acho o máximo É a época do ano Mais família que existe Então eu fico muito ansiosa Então eu acabei comprando já A vela para botar na mesa Para cedo E já não comprei mais nada Aí eu fui em outra lojinha Que eu estava querendo comprar Umas outras coisinhas E eu fui na Tides Que é uma lojinha igual a Prola Que vende material Que vende utensílios domésticos Que vende também coisas pro Natal Aí o que eu vi e comprei Essa caixinha aqui Praticamente é o plástico Deixa eu tirar aqui Para botar bijux Porque a minha é uma rosinha Que já está misturando Todas as minhas bijuterias E eu estou tentando ser uma pessoa mais organizada Então o que acontece Aí eu comprei São três gavetinhas Bonitinhas Aí eu posso organizar aqui Os brincos Na outra meus colares Que eu tenho uns colares ali Que não posso misturar com nada Se eles se molam todinho E você pode comprar quantas quiser Essa daqui foi R$8,99 Eu achei baratíssimo Tinha umas lá Mas tinha branca também Mas eu falei Não, sujo muito Não tem condições de comprar branca Comprei a roxinha Porque quando é rosa É roxo É impressionante Vou mostrar para vocês Eu tenho a caixa grande Rosinha da Biju E tem essa pequenininha Que é roxa Que por sinal foi caríssima Comprei na casa de vinte Foi caro isso aqui Aí O que acontece Como eu falei Quando é rosa É roxo Eu tinha que comprar roxa Porque branco O meu corpo sujo Falando de roxo Eu comprei esse copinho aqui Aí vocês vão Você deve ter que comprar um copo Então Eu vejo muito Decoração com caneca E eu acho muito bonito Mas eu não queria fazer com caneca Então eu comprei esse copinho roxo Para colocar meus pincéis Porque eu tenho um potinho de vidro também Que já tem meus pincéis Só que já está muito pequenininho Então eu queria Um maiorzinho Que eu posso colocar muito Estão muito espaçosos Vai ficar uma coisa mais linda E fica bonitinho também Então quem quiser decorar Botar pincéis Botar lápis Ou botar alguma coisa do tipo Compa esses copinhos Que vai ficar muito lindo também Esse copinho, gente Eu não lembro o preço agora Mas foi baratinho também Ah E por último lá Eu comprei Esse quadro aqui Que eu não existi Esse quadrinho aqui Ele foi R$ 9,90 R$ 9,90 Se não me engano E dá para botar três fotos Eu perguntei ao O outro eu acho que É 10 por 15 Que ele falou para mim Se eu me lembro agora Acho que é isso, gente Me corrija se eu estiver errada 10 por 15 As fotos que são daqui E eu achei muito legal E vou pendurar Na parede rosa Que depois eu vou mostrar para vocês Como vai ficar Por fim Que é um outro também bem legal Que eu pretendo fazer No vídeo que eu vou ensinar a vocês Eu comprei lã Daí a amiga que comprou lã Então Eu comprei essas lãs aqui E cada um Saiu a dois e pouco Três reais Eu comprei um azul Deixa eu ver para vocês Acho que eu comprei Depois eu explico o que Comprei azul Comprei rosa Que eu já fiz um teste com ela Então A linhazinha está solta Comprei essa roxa E comprei essa rosinha clara Com o branco Eu vou fazer O pompom O pompom Esses pompões aqui Estão vendo? É Vai ficar muito mais bonitinho Isso aqui Mais redondinho Mais certinho Foi só um testezinho que eu fiz Que eu estava ansiosa Para ir fazer Eu vou fazer esses pompons E depois eles vão virar uma corda Que eu vou colocar Na cabeceira da minha cama E vocês podem fazer Outras coisas também Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Ensinando a fazer esse pomponzinho Aqui Que ainda não está perfeito Mas ele fica muito mais bonito Que esse Fica mais certinho Mais redondinho Vocês deixem no comentário Aqui embaixo Que eu faço o vídeo também E essas foram as pompinhas Para a minha decoração Vai ter outras coisas De decoração também Do quarto Que eu não comprei Porque não tem necessidade São coisinhas que eu vou fazendo Que vão sair Muito barato também Para quem está Com pouco dinheiro Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Depois eu vou fazer o vídeo Mostrando como está toda a decoração Vou mostrar Eu vou fazer a decoração Para vocês Aguardem aí Que em breve o vídeo sai também Se vocês já quiserem Comprando as coisas Para quando o vídeo sair Vocês fazerem também Já vai rapidinho Like Faz as comprinhas Procura lojas que tenha Porque essas coisinhas Vem de tudo que é loja De material de escola De utensílios É bem fácil de achar Tá bom? Vou comentar aqui embaixo De sugestões de vídeos Que vocês gostariam de ver por aqui Me sigam nas redes sociais Que tem sempre novidade Por lá Eu estou sempre avisando Dos vídeos Se inscreva aqui no canal Sim Que aí vocês vão ficar Ficando toda novidade Assim que o vídeo de decoração sair Vocês são bons Seu primeiro a ser avisados Passa lá no blog Que eu vou deixar o preço De tudo que eu comprei Tudo bonitinho Para vocês não se esquecerem De nada Curte para saber Que vocês gostaram desse vídeo Para fazer mais vídeos desse tipo Tá bom gente? Beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo